A Bambuena, a gente acaba em chão, e ele estava lá, a gente estava na rua, ela disse que era Bambuena, a gente se compastava, para me pegar, me levar para passear, sabe? Agora eu estou com tudo, eu estou com tudo. Eu estou com tudo porque eu esqueço, aí, se ele não sai, nem você sai de vez em mim. Ele estava com as rodas, com o papel de uma bambuena, estava bem errado. Obrigado.